Misericórdia, que a glória de Deus esteja neste lugar para sempre. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrando as portas do universo celestial, a consciência da Mãe de Deus penetra as dimensões profundas da Terra. Para trazer para as almas uma graça, uma oportunidade. É que hoje não estou aqui só, mas rodeada pelas hierarquias da luz. Aquelas grandes consciências do universo, que contemplam tempo após tempo, o plano divino de Deus. E sua manifestação nos diferentes mundos. Com a grande abóbora do céu, hoje abençoo todas as almas da humanidade. E enquanto meus portais se abrem, a luz da nova aurora emerge no coração daqueles que acreditam nela. Neste momento, uma intervenção espiritual se estabelece entre o universo e a Terra, entre as almas e Deus. E uma graça extraordinária e uma graça extraordinária permeia a todos os espíritos da Terra permeia a todos os espíritos da Terra para concederles a paz para lhes conceder a paz a redenção a redenção e o amor vivo de Deus e o amor vivo de Deus em cada coração humano. Em cada coração humano. É desta forma que as estrelas de minha coroa de luz hoje descendem sobre a Terra rodeiam a órbita deste planeta para encendê-lo não somente em luz mas também com todos os atributos de Deus com as doze principais corrientes de seu divino Espírito com as doze principais correntes de seu divino Espírito que farão da Terra um planeta rescatável e uma nova humanidade redimida que finalmente seguirá os mandamentos do Senhor. Por isso escuchen a voz da Mãe de Deus neste dia único e extraordinário em que não só suas almas se veem beneficiadas pelo Universo Maior quando não somente suas almas se veem beneficiadas pelo Universo Maior mas também seus seres superiores participam desta conjuntura aqueles seres que vieram à Terra com um princípio e com uma missão a que nestes tempos definitivos se revelará para aquele que quer abrir-se a conhecê-lo porque esta missão e este princípio espiritual será um aporte importante e imprescindível para estes tempos definitivos será um aporte importante e imprescindível para estes tempos definitivos diria uma grande tarefa espiritual e interior diria uma grande tarefa espiritual e interior que cada alma poderá donar para Deus que cada alma poderá doar para Deus com a plenitude de seu coração e de sua vida doando-se constantemente ao Criador doando-se constantemente ao Criador em entrega, em serviço e em sacrifício em entrega, em serviço e em sacrifício este compromisso de cada ser da Terra é vital para estes tempos este compromisso de cada ser da Terra é vital para estes tempos é por esta razão, queridos filhos que as grandes hierarquias da luz hoje reunidas ao redor de sua Mãe Celeste contemplam a grande oportunidade que têm as almas do mundo nesta conjuntura universal e cósmica nesta conjuntura universal e cósmica em donde as almas mais despiertas e mais disponíveis para este novo ano que começará para este novo ano que começará terão a graça de dar um novo passo sob a benção de Deus e de sua divina confiança concretando assim seus princípios e voluntades materializando seus projetos materializando seus projetos e vivendo plenamente seu plano não devem perder a oportunidade de compreender o que Deus necessita porque suas palavras não se desperdiçam porque suas palavras não se desperdiçam são água de fonte viva para todas as almas da Terra para todos os congregados por seu amor para todos os congregados por seu amor de universos superiores vem o auxílio para o mundo de universos superiores vem o auxílio para o mundo o desconhecido se torna a conhecer o desconhecido se torna conhecido os mistérios se desvelam e as portas se abrem para que o sagrado conhecimento de Deus descienda uma vez mais a Terra e isto fortaleça as almas em seu compromisso com o plano e na vivência dos princípios de Deus do propósito que o Pai tem para cada ser por isso falo de que é uma oportunidade única e irrepetível para que este novo ano que começa não apenas seja permeado pela consciência e pela sabedoria mas também pela conscientização de todos do que verdadeiramente deverá acontecer para este novo ciclo com o aporte e colaboração de todas as criaturas de Deus de todos os servidores de Cristo dos que querem plenamente viver no Senhor para assim sempre poder encontrar o seu reino em os silêncios de minha alma é quando descende os códigos mais importantes e as almas podem se nutrir da verdade de essa nutrição espiritual desta nutrição espiritual a alma encontra seu caminho retorna a sua origem retorna a sua origem e desperta a consciência divina e desperta a consciência divina encontrando o sentido de sua existência encontrando o sentido de sua existência e a capacidade cada vez mais e a capacidade cada vez mais de poder amar de verdade de poder amar de verdade e sem condições e sem condições transcendendo os limites transcendendo os limites as fronteiras e as dificuldades as fronteiras e as dificuldades porque será o amor de cada um de vocês ao plano de Deus que permitirá que suas obras sigam acontecendo que permitirá que suas obras sigam acontecendo permitirá que tudo possa acontecer e que nada, absolutamente nada seja alterado e que nada, absolutamente nada seja alterado pela indiferença dos homens ou pela medíocre colaboração das almas para concretizar o plano de Deus e sua próxima meta é necessário de colaboração e de adesão de uma adesão verdadeiramente interior para que depois seja uma adesão exterior e verdadeira para que depois seja uma adesão exterior e verdadeira que possa cumprir os preceitos de Deus segundo como Ele o ha pensado e o ha destinado para o mundo segundo como Ele pensou e destinou para o mundo mas enquanto isso não aconteça, filhos meus Deus esperará em seu reino pela resposta de seus filhos e seu reino celestial deve descender à terra neste tempo crítico e seu reino celestial deve descender à terra neste tempo crítico porque do contrário o planeta não sobreviverá porque do contrário o planeta não sobreviverá é necessário, filhos meus que compreendam mais além das formas da mente da mente muito além do coração que se podem unir a la fuente que possam se unir à fonte para encontrar o sentido de seus princípios para encontrar o sentido de seus princípios e a manifestação de seus projetos e a manifestação de seus projetos para estes tempos agudos da terra todo o conhecimento que já foi entregado deve ser a base para sua reflexão e despertar para seu próximo passo neste ano que começará esperando uma resposta sincera e honesta de todos os corações para com o Pai Celestial de uma resposta que compreende mais além do conhecimento que entende mais além da sabedoria que aceita mais além das formas e que se adere de coração e de forma incondicional ao que Deus necessita todos esses cambios e todas essas vivências formarão essa grande resposta de parte da consciência humana formarão essa grande resposta da parte da consciência humana a que concederá de parte da humanidade a que concederá da parte da humanidade a continuidade do plano e de sua manifestação para estes tempos mas é importante que neste ciclo que termina cada um de seus corações cada um de seus corações cada uma de suas consciências faça uma síntese interior perceba a realidade perceba a realidade desperte a verdade e tome conhecimento daquilo que necessita tomar conhecimento não perdendo a palavra da hierarquia não perdendo a palavra da hierarquia não perdendo o sentido do mensagem para encontrar as próximas chaves que necessitarão para encontrar as próximas chaves que necessitarão que abrirão as portas que abrirão as portas as novas oportunidades e o descenso das novas graças que tanto necessita o mundo e ampliamente a humanidade. Não quisera que neste ano terminassem com alguma ignorância com alguma incompreensão ou com alguma dúvida. Desejo que neste ano que termina sua resposta seja sincera e verdadeiramente honesta para com Deus. Volto a repetir para que o compreendam e aceitem e especialmente para que o pratiquem e especialmente para que o pratiquem sabendo que ainda há muito a fazer em esta humanidade que está doente que está enferma por se distanciar do amor de Deus por acreditar no amor próprio nas fantasias nas fantasias nas ilusões nas ilusões nas ilusões que todo o mundo oferece que todo o mundo oferece dia a dia dia a dia tempo depois de tempo tempo após tempo mas sua recapacitação para com a hierarquia para com a hierarquia a conscientização a conscientização de sua resposta honesta e verdadeira criará novas oportunidades criará novas oportunidades novas condições de que a graça universal e a misericórdia cósmica cheguem a mais corações da Terra e a mais naciones cheguem a mais corações da Terra e a mais nações recordem recordem que ainda espero poder chegar a Ásia e Oceania que ainda espero poder chegar a Ásia e Oceania e essa meta deverá concretar-se por todos e esta meta deverá se concretizar por todos para este novo ano que começará para este novo ano que começará não poderei deixar de vir ao mundo não poderei deixar de vir ao mundo até poder concretar essa missão espiritual até poder concretizar esta missão espiritual junto à união com todos os meus filhos e sob a resposta de todos isto permitirá expandir a obra na humanidade as missões de serviço e de caridade em regiões tão lejanas do planeta em regiões tão distantes do planeta onde existe a verdadeira desesperação onde existe o verdadeiro desespero o caos a enfermidade a indiferença a indiferença e a solidão de muitos corações mas agora filhos meus vocês que são portadores da graça e da misericórdia de Deus através dos tempos têm todas as possibilidades e todos os meios para poder realizá-lo e assim também poder duplicar este chamado e assim também poder duplicar este chamado e difundir este chamado a mais corações no mundo que devem despertar a conscientização destes tempos a necessidade da vida fraterna e de serviço para com as almas do mundo a cura do planeta está em suas mãos a cura do planeta está em suas mãos o cambio da consciência está em seu interior a transformação da consciência está em seu interior e a elevação desta humanidade e a elevação desta humanidade está por meio de sua oração está pelo meio de sua oração cumpram com meus pedidos para estes próximos meses cumpram com meus pedidos para estes próximos meses sejam obedientes sejam obedientes e vacham aos centros marianos e vão aos centros marianos não deixem que a comunidade os submerja façam o esforço que é necessário que é justo do qual merece Deus de cada um de vocês por tudo o que Ele lhes deu nestes últimos 11 anos nestes últimos 11 anos assim filhos meus por mais de que esteja a tempestade na humanidade a escuridão no planeta a tripulação nos corações perdidos não me cansarei de vir ao mundo uma vez e outra porque levarei em meu coração de mãe a resposta sincera de meus filhos para poder mostrá-la a Deus para poder mostrá-la a Deus e assim continuar adiante com seu plano de que o reino do Padre viva e mora em todos os corações viva e mora em todos os corações para que triunfe seu amor e seu plano para que triunfe seu amor e seu plano talvez nesta noite esperavam escutar grandes coisas talvez nesta noite esperavam escutar grandes coisas mais revelações que pode impulsar meu coração mais revelações que meu coração pode impulsionar mas isso será possível filhos meus quando sua resposta se amplie quando sua resposta se amplie supere as barreiras supere as barreiras trascenda os medos trascenda os medos e que vocês se puedan aderir absolutamente a o que eu lhes digo sabendo que por detrás de cada uma de minhas palavras existe um propósito sabendo que por detrás de cada uma de minhas palavras existe um propósito um sentido e um objetivo espiritual um sentido e um objetivo espiritual que ainda não alcança suas consciências que ainda suas consciências não alcançam por isso filhos meus abram os sentidos internos abram os sentidos internos abram o coração e acojam minhas palavras e acolham minhas palavras com a doçura do amor pela qual eu as entrego para que suas vidas se enriqueçam em Deus e vivam a plenitude de sua sabedoria ainda há tempo para poder mudar grande parte do mundo chorará por não ter mudado mas se a mudança nascer de muito poucos todos na maioria se sentirão impulsados a cambiar se sentirão impulsionados a consagração a consagração dos filhos de Maria nesta noite especial nesta noite especial é um compromisso irrefutável intransferível intransferível e imediato um compromisso de orar pelos planos da Santíssima Trindade e de comprometer-se e de se comprometer na vida material despejar essa voluntade superior despejar esta vontade superior por meio dos atos por meio dos atos das virtudes do serviço e da entrega que serão os meios que transformarão suas consciências para poder viver algum dia o amor crístico que os que hoje se consagrarão se coloquem à direita do altar que aqueles que hoje se consagrarão coloquem-se à direita do altar e venham aqui com o ânimo que eu lhes entrego que lhe entrego a todas as almas a todos os que me escutam e a todos os que me viven a todos os que me escutam e a todos os que me vivem porque a unidade de nossas consciências é onde se construirá o plano de Deus e se manifestará e suas bendições serão ilimitadas suas bênçãos serão ilimitadas suas graças se expandirão em suas consciências e corações se expandirão em suas consciências e seus corações e assim suas vidas se transformarão completamente conforme o que ele pensou para cada uma de suas essências para cada uma de suas essências por isso filhos meus hoje os consagro para que possam viver o compromisso com Deus em nome de milhões de almas que não o vivem em nome de milhões de almas que não o vivem que estão sumergidas no hipnotismo e na ilusão mundial que estão mergulhadas no hipnotismo e na ilusão mundial e que despertarão e que despertarão de golpe a sua realidade e vivência quando meu filho retornar pela segunda vez a terra mas vocês terão a oportunidade filhos que hoje se consagrarão de poder ajudar a essas almas que desconhecem de poderem ajudar estas almas que desconhecem colocando-las na oração em cada ato de amor e de serviço para que a graça divina toque essas consciências e mais almas se podem transformar segundo Cristo segundo seus princípios de amor e de verdade segundo seus princípios de amor e de verdade escutando o himno de sua consagração que a fonte da graça suprema se aproxime sobre esta amada aurora para que os corações sintam o gozo de viverem no amor de Deus e na graça de sua sabedoria a que cura os corações feridos cicatriza as consciências que foram lastimadas por o mal que foram machucadas pelo mal dissipa todas as doenças espirituais e internas aurora em nome de Deus lhes concede a cura interior e a absolução de suas deudas e a absolvição de suas dívidas para que este compromisso seja verdadeiro e transparente para que este compromisso seja verdadeiro e transparente amoroso e humilde amoroso e humilde seguindo os passos de nosso Redentor seguindo os passos de nosso Redentor Jesus Cristo o Salvador colocando sua mão sobre o coração recebam a luz de meu espírito reafirmando o compromisso com Deus e a meta de materializar seu propósito para estes tempos de materializar seu propósito para estes tempos a fim de que mais almas alcancem a cura alcancem a cura a redenção e o perdão a redenção e o perdão assim como hoje vocês filhos meus ante o universo de Deus o alcançam por uma graça extraordinária e por uma expiação infinita e por uma expiação infinita frutos frutos da obra da misericórdia da obra da misericórdia e hoje os anjos do santíssimo filho transubstanciarão os elementos oferecidos aos pés oferecidos ao pé da Mãe de Deus os que se convertirão nos que se converterão no corpo vivo e na sangue viva de Cristo e no sangue vivo de Cristo para que as almas se alimentem para que as almas se alimentem da comunhão reparadora com Deus da comunhão reparadora com Deus e de sua essência sublime e de sua essência sublime e de sua essência sublime na comunhão na comunhão com nosso Salvador com nosso Salvador e de sua essência sublime e de sua essência sublime Que o sangue divino de Cristo seja vertido como código de luz nas almas sedentas do amor de Deus. Que a água que brotou do lado de Cristo descienda como cura nos corações. Nos corações. Nesta noite, quando o mundo não vigia e nem adora que o Cordeiro de Deus que foi imolado e levado ao matadero seja reconhecido e adorado por seus fiéis seguidores no mundo inteiro para que seus atributos de graça e de misericórdia fontes de cura e de renovação se expandam na humanidade para torná-la algum dia resgatável e sagrada assim como o Pai Celestial o necessita por os séculos dos séculos. Amém. Comam do corpo de Cristo Comam do corpo de Cristo Bebam do sangue do Senhor Bebam do sangue do Senhor E confiem Que tudo se reparará Que tudo se reparará E se curará E se curará Conforme Conforme Como Deus o pensou Como Deus pensou Este é o corpo e o sangue de Cristo Felizes serão Os que nesta noite Se sirvam-se do Senhor Amém Amém Padre nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venga a nós o teu reino Hága-se a tua vontade Na terra como no céu Dá-nos o nosso pão de cada dia E perdona as nossas ofensas Como também nós o outros Perdonamos a nossa morte Não nos deixe caer Sejam consagrados com minha paz Sejam consagrados com minha paz Na esperança Na esperança Na fé Na fé E no amor E no amor De que compreenderão De que compreenderão Para os próximos meses Para os dois próximos meses O que Deus necessita de vocês O que Deus necessita de vocês Para que sua vontade se cumpra Em toda a terra Vão se dar saudação da paz Para que a paz Permeia a terra Para que a paz Permeia a terra Agradeço-lhes O que Deus necessita de vocês